Aos 5 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de falta, Montenegro chutou para fora. Aos 10 foi o Grêmio que perdeu uma chance. Jean-Pierre bateu o escanteio e Ferreira cabeceou sozinho por cima do gol. Aos 21 minutos saiu o gol tricolor e foi de Jean-Pierre. O Grêmio ficou no quase em outras situações na primeira etapa. Maicon invadiu a área e chutou sem marcação, mas Ramirez saiu do gol e defendeu. A bola bateu no rosto do goleiro. Logo depois, Ramirez mais uma vez impediu o gol tricolor, dessa vez de Ferreirinha. O gol do Independiente veio no final do primeiro tempo com Ortiz, que cobrou falta e colocou no ângulo de Breno. Na segunda parte do jogo, Jean-Pierre deixou o Diego Souza na cara do gol, mas o centroavante chutou para fora. Aos 17 minutos, Maicon é expulso depois de uma falta em Faravelle. E depois disso, Breno espalmou uma bola de Felipe. Mas um minuto depois, não deu para o goleiro gremista. Ortiz entrou sozinho pelo meio da área, bateu forte e virou o placar para o Independiente.